Nesse vídeo, seguindo a ideia do Zmodeler, a nossa próxima ferramenta é a Stitch. E essa ferramenta você vai encontrar dentro de Edge e também dentro de Vertex. O que essa ferramenta faz é basicamente juntar, ela vai grudar os Vertex e Edges que você selecionar. Então, começando aqui com Edge, quando você vem no Zmodeler, aperta espaço em cima de Edge, você tem Stitch. E quando você tenta grudar essas linhas, ela não vai ter nenhum efeito. Isso porque aqui dentro de Target, você tem aqui escrito Hole. Isso aqui seria buraco. Então, no caso, você teria que ter uma face aqui deletada. Por exemplo, eu teria que estar com essas duas faces aqui, sem nenhum polígono. Quando eu utilizar agora o Stitch em Hole, você vai clicar na primeira linha, na segunda linha, e ele vai grudar pra você a linha superior ou inferior que você clicou. Então, ele vai entendendo toda a extensão aqui desse buraco e vai conectar apenas as linhas paralelas ali. Você pode também utilizar na mesma linha, então, no caso, eu quero conectar aqui, né, de cima pra baixo, só que eu quero diminuir a quantidade de linhas. Então, eu vou dar um clique na linha de cima, um clique nela de novo, e você vê que ele vai soldar, né, os Vertex ali das laterais. Posso fazer a mesma coisa na linha de baixo. Depois eu clico embaixo, em cima, ou em cima e embaixo, tanto faz, e ele vai juntar pra mim os Vertex. Então, essa função dentro de Edge, ela só funciona quando você tem um buraco na malha, né. Você não pode ter polígonos ali, senão você não vai ter esse efeito acontecendo. Agora, uma coisa interessante, né, sobre essa função, é que quando você tenta deletar um loop, né, que ele está totalmente vazado, você não vai conseguir isso, porque o ZBrush, ele precisa de alguma face pra ele ter de base, né, pra ele poder juntar essa face. Então, por exemplo aqui, se eu simplesmente deletar todos esses outros polígonos aqui, vou vir em Face, na opção de deletar, eu vou clicar em Polyloop e agora eu vou deletar. Então, eu deletei toda a extensão, né, desse loop. Se eu tentar utilizar agora o Stitch por Edge, né, quando eu clico em cima e clico embaixo, ele não vai ter nenhum efeito. Isso porque isso aqui já não é mais um buraco, é como se fosse dois modelos diferentes, porque eles estão separados. Pra você considerar que isso aqui seja um buraco, você precisa ter uma face, né, conectada aqui. Então, eu conecto essa com essa. E agora sim, quando eu utilizo o Stitch baseado em Edge, aí ele vai juntar pra mim esses polígonos aqui. Então, se você tiver um loop sem nenhum polígono, ele não vai considerar que é um buraco, ele não vai fazer, né, esse Stitch baseado em Edge. Você precisa ter pelo menos uma face ali, identificando, né, o início e o fim do modelo, pra ele saber que ali dentro seria um buraco. E sempre lembrando também que essa função, né, quando você tem mais de uma linha aqui conectada, e você utilizar o Stitch por Edge, ele vai deixar pra você sempre um triângulo ali. Então, tem que ver se realmente isso compensa pra você, né, se a sua malha vai suportar o triângulo, porque ele não vai fazer, né, essa junção, né, em quad, ele sempre vai deixar um triângulo ali na sua malha. E dentro de Vertex, ele vai fazer a mesma coisa, só que com dois pontos, né. Então, por exemplo, eu posso pegar um ponto daqui da esquerda e colocar ali em cima da direita, e aí ele vai fazer pra mim a junção. Ou a mesma coisa, né, da direita pra esquerda, ou qualquer lugar que eu clicar, ele vai conseguir juntar. Menos se eu clicar, né, em um Vertex lá em cima e o outro lá embaixo, ele tem uma linha no meio, então ele não vai conseguir juntar os Vertex. Mas dentro da face, ele consegue sempre juntar ali sem problema. E aqui em Target, você tem uma única opção, que seria Two Points, mas já em Modifiers, né, aqui embaixo você tem três opções. Essas funções, elas determinam, né, qual seria o lugar final que o seu Vertex vai estar depois que você fizer essa solda, né. Então, por exemplo, aqui ele está baseado em Two End Points. Então, isso significa, né, que onde você clicar por último, ele vai ficar lá. Então, eu cliquei aqui na esquerda, cliquei na direita por último, ele ficou lá na direita. Mesma coisa da direita pra esquerda. Então, onde eu clicar por último, esse Vertex vai terminar ali, né, vai ficar naquele local. E se você colocar Midpoint, ele vai ficar baseado no meio dessa distância, né. Então, por exemplo, aqui, baseado nessa distância desse Vertex, eu vou clicar na esquerda, na direita, e ele ficou no meio entre eles dois. A mesma coisa aqui, ó, nessa distância maior, clico na esquerda, clico na direita, ele vai ficar no meio ali dessa linha, né, onde seria a distância entre os dois Vertex. E por final, o Start Point, então independente de onde você clicar, ele vai ficar sempre no primeiro lugar onde você deu o clique. Então, se você clicou primeiro na esquerda e depois na direita, ele vai ficar sempre ali na esquerda, assim sucessivamente. Essa opção, né, pra você ficar dando Stitch em Vertex, normalmente eu utilizo mais pra ajuste, né. Eu não gosto de utilizar ele pra fazer, por exemplo, um Stitch aqui em toda a extensão do loop, porque é uma coisa que demanda muito tempo, né. Então, nesse caso, eu utilizaria, por exemplo, aqui o Collapse, né. Como a gente já viu no vídeo de Collapse, quando você clica e arrasta, você tem, né, um resultado muito mais rápido do que você clicar simplesmente num Vertex e depois clicar no outro. Então, Collapse, você só clica e arrasta, ele já vai fazendo ali a solda pra você. A menos que você queira que esses dois pontos terminem no meio, né. Então, no caso, aí não tem outra opção. Você vai ter que vir aqui em Points, Midpoint, e aí sim, vir dando Stitch um a um. E aí depois, você vai ter a linha, né, feita aqui no meio. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, você utilizando o Collapse, você pode colocar aqui em Polylook. Você dá um clique na linha, ele vai juntar as duas, depois você pode utilizar o Move e trazê-la um pouquinho mais pra cima. Então, assim, existem formas um pouco mais rápido, né, ao invés de você utilizar o Stitch e ficar soldando Vertex por Vertex. Mas, de vez em quando, né, quando você precisa ajustar alguma coisa, o Stitch, ele é muito útil ali nesses momentos, né, mais simples, né, onde você tem apenas um único Vertex que você precisa ajustar. Então, basicamente é isso, né, o Stitch é uma ferramenta extremamente simples de utilizar. Espero que tenha sido útil pra você. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários se a gente vai respondendo. É isso aí, valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus